Olá amigos e amigas, agora que o ano está se despedindo, vamos refletir sobre o que fizemos de bom e o que ainda não realizamos. Vamos renovar nossos objetivos, planejar nossas estratégias e iniciar mais um ano de muitas lutas e muitas vitórias. Em 2018 tivemos muitos desafios a serem vencidos, portanto com o trabalho árduo e o apoio do cidadão de nossa cidade, muitos avanços e conquistas também foram alcançados. O que ainda não concretizamos pode agora ser feito, o que ficou como sonho deve agora ser realizado. Vamos fazer deste ano o melhor de nossas vidas, pois apenas depende de nós. O meu desejo é que todos possam começar um ano novo com alegria e esperança no coração, sem arrependimento, sem qualquer sentimento negativo. O novo ano vai começar, é tempo de renovar, recomeçar e tentar novamente. Que neste Natal, a alegria, o amor e a esperança renasçam nos corações de todos, que celebram junto das suas famílias e nas suas casas reinem a paz e a harmonia. O melhor ainda está por vir. A todos os codoenses, o nosso Feliz Natal e um 2019 de muitas realizações. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Beijos! Um Feliz Natal e um Feliz Natal.